E aí pessoal, vamos falar de orgulho, orgulho, exatamente, gremistas que estão fazendo a diferença e que neste momento prepararam o Arena Tricolor, o estádio do Grêmio, a casa do Grêmio para receber o retorno da equipe principal ao futebol na sua casa. E nós vamos mostrar vídeos e fotos de como está a Arena e como a Arena vai receber. E eu vou falar um pouco sobre isso, vocês vão vendo as imagens logo em seguida e eu vou falar sobre isso, sobre esse orgulho que é entender quem trabalha pelo clube. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Gente, orgulho, porque quando se trabalha pelo clube, a gente sabe do prazer que dá, eu tive essa oportunidade e é incrível poder contribuir para o clube. E hoje nós temos no trabalho do Grêmio, e agora eu já vou começar a postar aqui as imagens de como está a Arena do Grêmio para receber o retorno do futebol, para receber o Grêmio. Olha o que foi feito. A partir de agora vocês vão vendo. E em cima disso, vendo as imagens, eu quero claramente colocar para vocês como é legal ter dentro da estrutura do clube gente que trabalha pelo clube, que está atento, que está preocupado, que está entendendo o momento, que está se reinventando. Criar situações, como muito a gente vê, de paixão pelo clube, não é tão simples quando se está lá, porque se tem um monte de controle, de cuidado. E olha o que eles estão fazendo. Olha o cuidado que eles estão tendo para receber o Grêmio, para colocar o time do Grêmio dentro de um ambiente que possa, de fato, aproximar o clube do seu torcedor. Por que nós existimos? Vocês já pararam para pensar? Nós existimos por causa da paixão da torcida. Não existe Grêmio sem paixão do torcedor. Então, Thiago Floriano, Beto Carvalho, pessoas que estão lá dentro do processo, estão neste momento buscando aproximar o time de futebol, que é o fim de qualquer clube de futebol, que é para isso que um clube de futebol trabalha. O time de futebol dá paixão, que é quem dá vida ao clube, que é quem dá força ao clube. Esse momento, essas imagens que vocês estão vendo, mostram claramente que, de alguma maneira, com muita sensibilidade, feito pelo Thiago Floriano, pelo Beto Carvalho, o Grêmio está criando essa aproximação, fazendo com que a gente se sinta lá, vendo o nosso Grêmio. Vendo o nosso Grêmio. Isso é o que eles estão fazendo. Eles estão criando, em cima dessas situações, uma forma de dizer o seguinte, vocês estão aqui também. Porque hoje, imagina só se estivesse sem a pandemia, quantas pessoas iriam à Arena para aplaudir o Grêmio, para viver o Grêmio. Quantas pessoas estariam ali? Quantas pessoas conseguiriam entender a necessidade de se aproximar de uma das suas paixões, que no caso, é o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Essa relação é muito legal. Então, quando a gente pode ver e entender quem está lá tentando criar isso, tentando nos levar para lá, sabendo que não pode, sabendo que nesse momento a gente vive uma dificuldade imensa, como é legal. Como é legal. Como dá orgulho nisso. Olha como está bonita a arena. Como a arena está radiante, parece que nós estamos lá. E em cima disso, e o jogo vai ter também caixas de som, com o som da torcida, vai ter uma série de coisas, já tem gente debochando, olha o homem das caixas de som falando em caixas de som. Mas vai ter, tomara que sejam até aquelas. Porque não há, nós temos que curtir um pouco, nós temos que viver um pouco, nós temos que tentar entender que esse novo normal, eu quero estar junto, eu quero viver junto, eu vou estar na TV, vou, mas a gente tem que de alguma maneira estar junto. E essa é uma forma muito, muito singular de aproximação. Por isso que eu comecei o vídeo falando em orgulho. E é de fato orgulho o que eu estou sentindo no momento em que a gente consegue viver, entender que vai ser assim durante um tempo, mas que de certa forma eu também estou ali, como todos os torcedores do Grêmio estão ali. Foi uma forma muito inteligente de buscar aproximação e as imagens falam por si. A arena estará lotada hoje à noite e estará lotada sempre que tiver o coração e o amor dos gremistas junto dela. Muito obrigado, Thiago Floriano, muito obrigado, Beto Carvalho, muito obrigado, dirigentes do Grêmio, por nos colocar na arena nos jogos do nosso tricolor. Obrigado. Obrigado. Obrigado.